Noites senhoras e senhores, hoje mais uma live aqui com vocês Mais um bate-papo interessante com um dos meus convidados E hoje o tema é hackeando o envelhecimento Ou seja, estratégias para a gente poder explorar um pouquinho mais Essa questão do envelhecimento E minha convidada é a doutora Luana Landeiro Uma das grandes referências do Brasil de medicina integrativa E biohacker, como eu Então, estou só esperando ela entrar aqui Tá bom, pessoal? Fiquem aqui presentes, que vai valer a pena Só esperar ela entrar Sejam bem-vindos Luana, vou te adicionar agora aqui na live, tá bom? Oi Ei Luana, boa noite, e aí? Boa noite Tudo jóia Tudo certo E aí, como foi? Feriadinho Feriadinho, eu nem sabia que era feriado Já bagunçou tudo, né? Essa coisa de quarentena Não faz mais diferença quando é feriado Quando é Esqueceu completamente desse feriado aí Eu também A gente acaba já misturando, né? A gente não sabe o que é feriado O que é domingo O que é sábado O que é segunda Não tá fazendo feriado Não trabalhando no feriado Tudo igual agora Também Também Eu tava, inclusive Tava trabalhando aqui Tava terminando algumas coisas Da minha mentoria Mas que bom Ter você aqui hoje No meu Instagram Pra gente poder falar De um tema Riquíssimo Que é envelhecimento Ainda mais Esse lance De entender, né? De Hackear um pouco Esse processo Sim A gente tem muita coisa, né? Hoje em dia Na literatura Sobre essa questão Do envelhecimento Assim Várias abordagens Mas tem algumas coisas Que são Que já fixaram mais, né? Como verdade Já são coisas mais aceitas Pela comunidade científica De forma geral E aí Assim Uma das principais coisas Que a gente consegue citar, né? Quando a gente fala sobre Como Não é como prevenir o envelhecimento, né? É como manter o envelhecimento saudável Porque o que a gente quer É aumentar Não necessariamente Só a expectativa de vida Mas o Healthspan também, né? A expectativa de vida com saúde Que é uma coisa Que ficou um pouquinho de lado Talvez Nas últimas décadas A gente aumentou muito A expectativa de vida Mas não tanto A expectativa de vida com saúde Eu acho que ninguém quer viver 150 anos Mas Completamente doente, né? Pois é Não Com certeza Antes da gente já Como diz Tocar o barco Eu queria que você se apresentasse Eu me apresento um pouco Aí a gente já começa Num combinado Aqui A gente batendo papo Porque eu brinco que Além de Passar informação Para as pessoas Que estão nos vendo É um pouco De um bate-papo nosso Do tipo Vamos Vamos entrar Nessa linha De transumanismo Um pouco Imortalidade Eu tenho umas Eu tenho uns questionamentos aqui Que vai ser legal Mas enfim Então Eu sou médica Minha primeira formação É como dermatologista É a minha especialidade Principal Originalmente Mas aí fiz Neutrologia Eu trabalho principalmente Com doenças auto-imunes Hoje E aí Com essa formação Da medicina integrativa Da medicina funcional Buscando ver ali A questão De promover a saúde Só Não só de tratar a doença Acho que é basicamente Isso que eu faço Nossa Bacana Então legal Depois eu Eu vi que você tem Uma formação muito forte Nessa questão De doenças auto-imune E depois vai ter Eu sou startupeiro Inovador Atualmente Eu trabalho bastante Com estratégias Digitais De novos negócios Estou quase lançando Uma mentoria Inclusive Luana É algo que depois Eu quero até Trocar uma ideia Com você Em box Porque realmente Sabe quando você bola Uma teoria De autoconhecimento Que vai ajudar as pessoas A vender O negócio delas Pelo comportamento humano Depois eu vou Eu vou te chamar Em box E trocar uma ideia Com você Quero saber sim E aí Quem quiser depois A gente divulga Os nossos contatos A gente faz o jabá Mas é porque No Instagram É uma hora contado Deu um minuto Ele já Acabou Uma hora acabou Verdade E isso que você falou Agora né Quando você estava falando Da Do acesso de mentoria Essa questão do autoconhecimento Eu acho que é cada vez Mais importante Como a gente lida Com a nossa saúde E um dos pilares Talvez da medicina Integrativa É justamente Essa Tirar esse papel Vertical do médico Horizontalizar mais E ver A pessoa se colocar Como corresponsável Pelo cuidado Com a saúde O médico Ele vai compartilhar Orientações Compartilhar informações Sinalizar alguns pontos Mas eu achei Super interessante E é um dos pilares Do biohacking Sim E aí É uma coisa Até assim Meio polêmico Nessa questão Já quero começar Com a polêmica Aqui Que quando eu comecei A estudar O mundo biohacker Sei lá Deve ter sido Em 2016 Por aí Eu fui Com esse intuito Da alta performance Mesmo E eu acho Que muita gente Entra com esse objetivo Né Assim Como é que eu Vou me Sim E Talvez Algumas pessoas Eu tô vendo Assim Com um olhar Um pouquinho De preocupação Com o que tá virando Né Esse mundo Sim Total É impossível A gente saber tudo Sobre o nosso corpo Tem muita coisa Que a gente não sabe E eu acho Que tem aquele Efeito lá Dani Kruger Né Que quando a pessoa Sabe um pouquinho Ela acha que já sabe muito E aí você estuda E estuda E vê que você não sabe nada E essa questão Do controle É Eu acho que gera Um nível de estresse De ansiedade Pra quem tá começando E entra na piração De que você vai controlar Todos os fatores Da sua vida Não Vai controlar Quantos gramas De não sei o que Você vai comer Quantos minutos Você vai tomar Seu banho Gelar Dormir E vira uma piração Que isso Vai além Do que você precisa E acaba gerando doença Em vez de gerar saúde Sim Luana Perfeita Essa colocação Assim Inclusive Pra quem me acompanha Nas redes sociais Eu mudei Um pouco O meu tom Porque Eu não acredito No controle O controle Ferra O negócio Quanto mais Você quer controlar As coisas Controlar Seu destino Seu negócio Mais vira Uma coisa Meio marqueteira Então E tem muita gente Usando Realmente Pra mim Eu gosto muito mais Da sabedoria Acho que as pessoas Sábias Elas nunca Sabem tudo Elas sempre Se questionam Elas sempre Para mim Uma pessoa Que tem certeza De algo Ela está sendo Ignorante Seletiva Em algum momento Para mim Quanto mais Quanto mais E bolando Do tipo Você não Controla A cara Pálida Você gerencia Porque se fosse Assim Por que a gente Está vivendo Esse mundo Coronavírus É um ambiente Externo Isso é Musashi Inclusive Tem um amigo Meu Que é Gastrônomo Inovador Ele me apresentou No início Do ano passado No final Do ano passado O conceito Do Musashi Que é Cinco anéis Então assim A gente não Controla tudo E aí as pessoas Precisam entender E precisam Ter compaixão Consigo mesmo Do tipo Calma Calma velho E aí que está Claro que Tem gente que brincou Pô Esse título Da sua live Com a Luana É maior clickbait Tipo né Que é a estratégia De marketing Tipo Mas A gente tem que Começar a trabalhar Esse hacking É do tipo De entendimento Profundo Do envelhecimento Que tem uma parada De metabolismo Então se eu queria Que você Como médica Falasse um pouquinho Mais desse processo De envelhecimento Como que você Porque primeiro Igual você falou Você tem uma linha Muito legal Do João Vitor Que é um médico Também Acho que você deveria Acho que Acho não Vou mandar o contato dele Pra você fazer uma live Com ele Que eu não vou perder Que o João Vitor Vem na mesma linha Médica sua Do tipo Médico Não soluciona Tudo Você tem uma parcela Muito grande De linha de dados Sua Do seu dado Que eu brinco Aí a minha linguagem É meio tecnológica Meio inovadora Do tipo Você tem uma linha De dados De alimento De meditação De nutrição Mas tem um ambiente externo Coronavírus Às vezes tem uma questão Do vácuo Que eu brinco Que é como se fosse Uma questão genética Às vezes você já tem Uma predisposição Igual eu tenho Uma predisposição Pra calvície Cara Se eu não me cuido Se eu exagero no shampoo E aí tem essa parada Mas Enfim Toca Toca um pouco Sobre essa questão Do envelhecimento Como que você vê? Bom A questão do envelhecimento Eu acho que a gente Tem que pensar muito Na prevenção Das doenças crônicas Pra você Tanto aumentar O expectativo de vida Quanto melhorar A qualidade de vida A longo prazo Então Geralmente Essas estratégias Pra envelhecimento Saudável Pra você Desacelerar O processo De envelhecimento São estratégias Pra você prevenir E tratar Doenças crônicas Que são aquelas Doenças crônicas Não transmissíveis Que a gente chama Que é Pressão alta Diabetes Aterosclerose Diabetes Síndrome metabólica Todas essas questões E aí Assim Tem Tem várias coisas Que podem ser feitas Né? Assim Desde estratégias Nutricionais Vários pilares Disso Mas Uma das coisas Que eu gosto De abordar E é meio que um consenso Hoje na comunidade científica É a questão das Blue zones Que foi um estudo Sobre áreas No mundo Onde a gente tinha Pessoas longevas E saudáveis E eles mapearam isso E viram quais Quais fatores Estavam em comum Entre aquelas comunidades Né? Acho que tinha Loma Linda Nos Estados Unidos A Sardenha Okinawa No Japão Estilo de vida Estilo de vida O que essas pessoas Faziam diferente Do resto do mundo Que faziam com que Elas bebessem mais E de uma forma Mais saudável Né? E aí Claro que tinham Coisas assim Específicas De cada um Mas eles juntaram Assim O que era em comum Mesmo Entre isso Que provavelmente Eram essas coisas Incomuns Que estavam surtindo Efeito Né? E aí tem a questão Da alimentação Tinham diferenças Assim Algumas Algumas Comunidades dessas Eram vegetarianas Mas não necessariamente Outras consumiam Grãos Cereais Mas não necessariamente De comum Todas elas tinham Um alto consumo De vegetais Né? Assim Os Verduras Legumes Coisas assim Então a gente fugia Um pouquinho Daquelas dietas Mais industrializadas E também Dessas dietas Com alto consumo De proteína animal Assim Eu Assim Agora minha visão Luana Eu não sou contra O consumo de proteína animal Eu acho que isso é muito individual E eu acho que tem pessoas Que se beneficiam sim Do ponto de vista Nutricional E De saúde E outras não Outras não vão fazer diferença Ou até vão se beneficiar De a gente cortar Essa proteína animal Mas eu não acredito Naquelas dietas Carnívoras Seria de leite Não Sim Não Sim Não Inclusive Inclusive o Jô Ele é defensor Ele defende a carne Mas não a dieta carnívora Tipo Depende É porque eu sempre falo Que cada pessoa tem a sua individualidade Biológica Então tem alguns fatores Tem algumas expressões genéticas Que é de cada um Então Quando as pessoas chegam pra mim E eu vou falar algo polêmico aqui Tem muitas pessoas que são vegetarianas Por questões políticas Não por uma questão fisiológica Às vezes seu corpo precisa E aí Tem uma questão assim Ah Tiago Mas a carne Ela gera muita inflamação Depende também Depende de onde essa carne foi cuidada De onde Tem um termo lá Grass fed Tipo Como que essa carne foi criada Tipo Porque tem toda uma questão histórica Eu tô ouvindo um documentário da Netflix Que é o Cook It Se eu não me engano Sobre a cozinha Que isso fez com que o ser humano evoluísse Então literalmente Comer carne Sim Fez a gente chegar onde a gente tá Agora O que daqui pra frente vai ser É outra história Mas O primeiro ponto de envelhecimento Eu concordo sim Embaixo que você tá falando É a nutrição É o que você come É a linha É a base lá Do input Output Que eu brinco De entrada e saída Do seu computador O que você coloca de pendrive E de conexão É a mesma coisa a gente Sim E é isso A carne É um alimento super nutritivo E o que vai depender Realmente De como é feita Né Assim Do que que tá se alimentando O gado Que vai dar origem A aquela carne Sim Se ele tá comendo O breastfeed Né A grama mesmo Ou aquelas dietas Aquele processado de milho Né Que aí Soja É Aí você vai criar Uma gordura saturada Bem inflamatória Né Nesse gado E a quantidade também Né Assim Não dá pra ser uma dieta Baseada Em carne Mas se Dependendo da pessoa Se ela se beneficiar É Aí sim Eu consumo Proteína animal Assim regularmente Eu tento maneirar Na quantidade E escolher Assim É O produto mais orgânico Quando possível Mas o principal Do estudo Do estudo das Blue Zones Isso é que mostrou Assim Que era importante Um consumo elevado De vegetais Ponto Se a pessoa comia carne Ou não Já não Não entrava aí Então acho que Isso é um dos pontos Um outro fator Que eles mostraram Nesses estudos Foi a questão Da atividade física E aí Não era aquela Atividade física Necessariamente Programada E de alta intensidade Né Tinha aí Um exercício físico Constante De leve a moderado Né E a gente sabe Que assim O exercício físico Não é quanto mais melhor Né Pensando em saúde Uma maratona Ela gera Um potencial De estresse oxidativo Que aquilo não é saudável A pessoa pode Querer correr Uma maratona Com uma questão ali De superação De Outros benefícios Para a vida dela Mas não Aquilo já Uma maratona Um crossfit De alto rendimento De alta intensidade Ali já não é saúde Ali você gera Um estresse oxidativo Que o seu corpo Não necessariamente Vai conseguir Reparar Né Com certeza Não Como Desculpa Eu Porque Eu me formei Educação física Gente Então Eu comecei a ver Assim O esporte Não é saudável A atividade física Ela Primeiro que tem uma diferença De atividade física E exercício físico Você pode fazer Atividade física E exercício físico Exercício físico Tem uma questão De treinar De literalmente Um profissional Te ajudar E ter uma regularidade Um planejamento Atividade física Você faz o tempo todo Às vezes Uma atividade Você deslocar E ir para certos locais E atividade física Então Como você falou Eu acho legal A gente pegar Até esse ponto Para a gente poder A questão do estresse oxidativo É a questão Que É a questão Do dano Porque O exercício físico Que gera Pode gerar Um estresse oxidativo E ao mesmo tempo É aquela dose Do remédio A dose Que é Cura E quer Que é doença Do tipo Se você Também começar A praticar exercício Muito Muito De forma intensa Pode ver Ultramaratonista Triatleta Não são pessoas Em sua maioria Você olha Para a pessoa A pessoa Parece que Tem muito Menos idade Né, Loura? Isso Você for ver O exame Dessas pessoas São exames Geralmente De pessoas Doentes Aquilo já Ultrapassou E assim A gente tem Muito mais Problemas Cardiovasculares Com a idade Já ultrapassou O que seria Saudável O ideal Realmente É um exercício Físico Mais moderado E se possível Isso assim Distribuído Ao longo do dia Que a pessoa Ela até pratica O seu exercício Físico ali De forma programada Mais moderada Mas mantém Uma atividade leve Ao longo do dia Senta, levanta Não dá para você Ir para a academia Uma horinha Por dia E passar o resto Do dia sentado Isso é interessante Sim Eu sempre falo Para as pessoas Que estão trabalhando No home office Façam suas pausas As pausas Elas ajudam A produtividade E principalmente Tira Essa pressão Do corpo Que os músculos Começam a se contrair Sua cabeça Começa a travar Tira esse tempo Para fazer Esse break E outra coisa Que eu vi Que eu achei Inclusive fiz Essa ferramenta Porque o autoconhecimento Primeiro é você Entender seu comportamento Humano Para depois Você ir para fora Existe uma coisa Chamada Homeostase Meus amigos A homeostase Em termos biológicos É o seguinte Você nunca chega Aí eu vou falar Com a médica Doutora Luana Quando que a gente Chega a homeostase Quando a gente morre A gente tem a homeostase Completa? Tipo Zero? Porque eu É como eu vejo Porque a homeostase A gente nunca chega Nesse equilíbrio Nunca chega Porque senão Isso já não seria saudável Por isso que tem aquela outra Coisa da homeostase Que é você Tirar um pouquinho Ali do eixo Você dá um O estresse oxidativo Zero Também não seria saudável Você precisa de um pouquinho De É como se aquilo É o estresse positivo Do seu corpo O estresse Qualquer tipo de estresse Incluindo o oxidativo Quando muito é negativo Mas você precisa De um pouquinho E várias estratégias É os extremos É Tipo O que é o banho gelado? É uma tentativa De tirar o teu corpo Do equilíbrio Então Você joga O exercício físico também O problema é que Isso não pode ser demais Né? Sim É o que eu falo Com as pessoas É Você tem que tirar Com paixão mesmo E Travou um pouquinho Desculpa Eu te cortei Pode Manda ver Então Travou Não Então Tudo bem Na medida que ele Seja capaz de voltar Também Até essa questão Do banho gelado Aí fugindo um pouquinho Do tópico Mas que eu sei Que é todo um conceito Dentro do barulho É uma ferramenta Isso Teve uma época No passado Que eu estava Assim Eu passei Mais de seis meses Todos os dias O banho gelado Todas aquelas coisas Só que chegou uma época Que eu estava Dormindo pouco Por questões de trabalho Dei uma exageradinha Ali no exercício físico Não estava comendo tanto E continuei com o banho gelado Ou seja Adoeci Ali O banho gelado Ele foi a mais Do que Do que O meu corpo Ia aguentar Então eu parei Mais ou menos Nessa época Não Agora Só quando Quando eu tiver Tua vida Mais equilibrada Não é A gente sair É É um limiar Eu brinco Com as pessoas Que é um limiar Muito pequeno Ali Sabe Então Não existe Uma 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 Fórmula Perfeita Existe um gerenciamento Acho que O biohack Deveria ser definido Assim A arte ou a ciência De otimizar Corpo, mente e vida Por meio do gerenciamento De corpo, mente Sabe Não tem como Eu já até tirei Da minha própria definição Do biohack Que é controle Cara Tudo que é controle Você está fudido Não tem como ter controle Do tipo Ambiente externo Genética Corpo, mente Então assim Que nem você falou Da sua história Eu também fiquei Um tempo Foi cerca de 60 dias Tomando banho frio Acordando cedo Respirando Cara Mas é muito chato Velho Eu sou criativo É chato pra caralho Desculpa Eu posso falar Eu vou falar É chato demais Chega uma hora Isso O próprio Murilo Gann Eu vi que você estava vendo O curso dele esses dias Eu achei super legal O Murilo Gann mesmo Fala Cara A criatividade Não é tudo organizado O tempo todo Às vezes tem que desorganizar Brincar Soltar um pouco Freio de mão Então sim Eu vejo que as pessoas Estão muito presas Nessa questão de Eu tenho que controlar Eu tenho que ser esse horário É o horário que eu vou encontrar Meu esposo É o horário que eu vou cuidar Do meu filho Gente Cara Você não é robô Você pode ter alguns processos Automatizados A gente tem meio que uma parada Tecnológica E eu vejo que o ser humano É sim uma máquina Mas a gente é uma máquina Muito diferente Se for fazer essa associação A gente consegue aumentar a temperatura E diminuir Então gente As pessoas precisam entender Que até essa questão Do envelhecimento Tirando a parte técnica Que daqui a pouco Eu vou entrar mais contigo Tem uma questão assim Com paixão meu amigo Desapega Tipo É nem quente Nem frio Tipo Na saúde Não é igual O marketing digital Que você tem que ser polêmico Ou você tem que ser Você tem que ser tipo Érico Rocha Ou Ryan Santos Tipo No marketing digital Beleza Mas na saúde não Na saúde você tem que ser O meio assim Do tipo Eu não posso ser Super Certo Meditor Monge Não Não sei o que E aí você não pode ser Um cara também Uhul Festa Loucura Beber todo dia Tem que ter um limiar O que você acha Diz do envelhecimento Isso Uma harmonia Desses fatores Faz sentido Faz Faz muito sentido E esse Assim Eu acho que é O meu incômodo Com que virou Essa cultura Biohacking Nos últimos anos Que eu sei Que não é essa a intenção Eu sei que não é esse O teu propósito O propósito De várias pessoas Que estão no meio Mas a gente vê Muita gente entrando No meio disso Com essa ideia De que vai controlar Todos os fatores envolvidos Não existe Não existe Qualquer Coronometrar Os minutos de sono Não E quando E quando tem a parada Meio coach Nossa Esses dias Eu escutei De uma pessoa Me chamando Em box No meu telegram Eu quero ser Biohacker Pô Deixa eu te explicar O conceito Amigo Aí quando eu expliquei O conceito dele Ele falou Eu quero ser Coach Biohacker Muito bom E vai acontecer Infelizmente 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 A gente tem que mostrar O conhecimento real Para a galera Sabe Sim Legal Mas aí Deixa eu voltar lá Porque eu já saí Totalmente do topo Eu estava falando Dos blusões Então a alimentação Rica em vegetais O exercício físico Leve a moderado A questão do não tabagismo Que eu acho que é óbvio Ninguém quer viver Muito fumando Acho que é a primeira coisa Sim Vamos convenhando E uma coisa Que está super relacionada Com tudo que você falou Que são Os nossos relacionamentos Eles viram que Nessas comunidades As pessoas Elas tinham Um engajamento social Ali na comunidade Tinha relações familiares Positivas Então os vizinhos Se falavam Era aquela coisa Onde as pessoas Se ajudavam Isso cria um ambiente De mais segurança E de mais bem-estar Então também Está super Não dá para a gente Tirar a questão emocional Do meio Bem Eu gosto Eu gosto muito Quando você tem Essa pegada também Do tipo De ciência ancestral E Uma das coisas Que eu comecei a estudar E fez muito sentido É o seguinte Gente Nós somos animais A gente Se tivesse uma linha Assim Quem fala isso Até o Ivaldo Eu peguei Estou pegando o texto dele Existe uma linha Entre animal e deuses A gente está no meio Então a gente está Ultrapassando Exatamente a metade Da linha Só que a gente ainda Tem muito De animal Eu gosto Da teoria Do cérebro Eu adoro Ela Porque Quando você vai Ajudar as pessoas Reprogramar Ajuda muito Para mim Exige Uma porção Visceral Extintiva Que é extinto Que é visceral Que é defesa Que é Poxa Pensa como é que era Homens e mulheres Quando tinha Porque isso é outro mito Falar só os homens Que caçavam Mentira É homem e mulheres Não tem isso O problema nosso É que Em geral Tanto os homens Tanto nós Homens Quanto vocês Mulheres Tem aquela linha Do poder Que às vezes Isso ultrapassa E é difícil Você ter Sempre tem Sempre tem O machismo E o feísmo Tem essa linha E realmente O que acontece Na pré-histórica Todo mundo saia Para caçar Só que a gente não sabia Se a gente ia voltar A gente realmente Tinha uma explosão De emoções básicas Quando você chegava Você ia querer Passar seus genes Então tinha essa questão Mesmo alimentar Do sexo Era uma coisa Muito 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 Extinto E a gente evoluiu Veio essa Essa porção cerebral Emocional Do tipo De se emocionar De criar vínculos De andar em bandos E aí vem a terceira Ponta Que é o que a gente tem hoje Que é o neocórtex Que é do pensar Do raciocinar Eu vejo muitas pessoas Se adoecendo Por causa disso Porque às vezes Você fica só Eu sou uma pessoa Que tive Eu tenho minha teoria Do tipo Eu tive depressão Por vários aspectos Físicos Químicos Emocionais Por causa disso Às vezes você Evita se emocionar Evita Botar pra fora Seu desejo Seu instinto De às vezes Reproduzir De fazer sexo De se alimentar Porque a gente tem Uma sociedade Que reprime as coisas E aí por que Eu tô falando isso tudo Porque quando chega Nos dias de hoje A gente ainda é animal E aí quando você vê Essa questão do envelhecimento Da alimentação Do exercício Tem uma relação direta Com essas programações Sabe? Então o envelhecimento Ele tem uma questão técnica Mas tem muito mais Fatores externos Que influenciar a gente Não sei se Você concorda Um pouco da viagem Que eu fiz aqui Mas é porque eu realmente Fiquei estudando muito Essa questão de comportamento Você fala Pera Dá pra raquear um pouquinho O envelhecimento? Sim Eu acho que essa questão Do comportamento É super importante Em todo esse processo E tem a ver Com o autoconhecimento também Não é você Até você assim Agir Tudo bem Você pode ter um instinto De comer um alimento Doce e gorduroso Porque no passado Seus ancestrais Eles precisavam comer Muito Porque ele não sabia Quando ele ia comer de novo E hoje a gente A gente foi programado Pra guardar Guardar isso E você Ultrapassar Transcender Esse seu instinto É uma coisa Não reprimir o instinto Porque se você Tá reprimindo Uma hora Você vai ter um rebote Não é sustentável Eu acho que é mais A questão de você Transcender isso E aí só através De conhecimento Dos fatores externos E um autoconhecimento E aí dá pra fazer Um link Falando de autoconhecimento Com a questão Da meditação E os estudos Com O tamanho dos telômeros Entre pessoas que meditam Isso Eu ia falar agora sobre isso Vai lá Manda ver O que é telômero Pra quem não sabe Acho que muita gente Aqui já deve ter ouvido Falar sobre isso O telômero é como se fosse Uma capinha Que protege o final Do seu cromossomo Ali no gen Parece Dá pra fazer uma analogia Com aquela Coisinha que tem No final do teu cadastro Pro cadastro não desfiar Aquela capinha E aí com a idade Sim Os nossos telômeros Vão encolhendo Como se a gente fosse Gastando aquilo Não é o único fator Que determina A questão do envelhecimento Tem uns estudos Já mostrando Mais a questão Das células-tronco De cada tecido Como mais importante Do que o telômero Mas o telômero É uma coisa fácil de medir E que sim Tá envolvido Com o processo de envelhecimento Quanto mais você envelhece Mais curto o telômero fica E tem vários estudos Mostrando que Entre pessoas Meditadores mais experientes Pessoas que tem o hábito De meditar Fizeram estudo com monges também Eles apresentam Um telômero maior E que a prática da meditação Pode inclusive Reverter esse processo E você Como se o telômero Aumentasse Como se vocês Pizessem crescer o telômero O porquê disso Ainda é um mistério Mas é um fato Confirmado pela ciência Pois é A gente não consegue Pois é O mecanismo Pelo qual a meditação Reverte o envelhecimento Dessa forma Mas já é comprovado Talvez por você permitir Que o seu corpo Entre em um estado de repouso Fora do sono Sim Sim Não Pode falar Travou Travou Mas ok A questão Que eu ia pegar o gancho Porque é o seguinte É a questão do telômero Eu falo que sim Muita gente pergunta Envelhecimento é inevitável Não Nesse momento atual Na nossa sociedade Realmente Porque não tem como A gente fazer Terapia celular Crisp Que é o lado bonito Do biohacking Porque infelizmente Aí eu vejo Que é um lado humano Infelizmente A energia atômica Ela é muito boa Para nossas casas Para uma energia limpa Só que o que acontece Nós Como humanidade Acabamos usando Para o lado ruim Então Eu vejo o biohacking Nessa linha Do tipo Tem muita gente Que usa para o bem Mas tem muita gente Que usa para o mal E aí a gente tem que Se posicionar E eu já tenho Já há um plano aí Que aos poucos A gente está colocando Em prática Para mostrar o que é verdade E essa questão Do telômero É um dos exemplos Do envelhecimento Que tipo Tem a questão genética Que por exemplo Se você for olhar Seus familiares Se você não precisar Nem fazer Fator genético Às vezes Você tem já Um telômero maior Então realmente Você tem uma questão Da idade diferente Você vai olhar Para o seu avô Para a sua avó Para a sua mãe Para o seu pai E aí você fala Pô Tem uma noção ali Claro que tem Um ambiente externo Por exemplo Meu avô Tem 85 anos Morou 107 lagos Em Minas Tomar café Comer biscoito Então é diferente Por exemplo Do ambiente de São Paulo Agora Um pouco de autoconhecimento Que ele cita isso Do tipo Quanto menos Você comer Tipo Tem uma pesquisa Que fala Que você tem que comer 30% menos Da sua dieta Para ter menos Processos químicos O que você acha disso? Qual é a relação Do metabolismo Com patologia Com dano? Então Então Essa questão Essa questão Do jejum E da restrição calórica Os principais estudos Foram feitos Com restrição calórica Primeiro em animais Aquela Uns nematodes Que são os vermezinhos Que eles sempre usam Para esses estudos De longevidade E sim Tem essa questão De que A restrição calórica E aí vai De 30% a 40% Depende do estudo De menos calorias Isso está associado À ativação Da cirtuína Ele vai para uma via Ali Que a cirtuína É uma enzima Que está relacionada Com o processo Onde você ligar E desligar Alguns genes Associados ao envelhecimento Então se você come menos Você ativa a cirtuína E E essa cirtuína Meio que silencia Alguns genes Relacionados ao processo De envelhecimento E aí tem até Mimic Diet Que é uma Dieta De um pesquisador Chamado Walter Longo Que ele Que ele é feito De forma temporária Ele consegue Ficar com aquilo A dieta Porque senão Entra num processo De desnutrição Também Que não é Vantajoso Porque o princípio Da restrição calórica É reduzir a quantidade De calorias Que você consome Mas sem provocar Desnutrição Sarcopenia Que é a diminuição Da musculatura Tem todos E aí é um equilíbrio Bem sutil E aí o jejum Intermitente É uma forma Também da gente Ativar as cirtuínas E fazer o processo De autofagia Que é uma outra vantagem Do jejum intermitente E da restrição calórica Autofagia É como se Você entra em jejum Ou você restringe As suas calorias E aí o seu corpo Começa a Matar algumas células Lá Mas o que ele faz? Ele mata aquelas células Que não estão legais É como se fosse Uma limpeza Um processo De detoxificação Feito pelo próprio corpo De remover toxina Matar aquelas células Pré-cancerosas Fazer aquela faxina Que se você está Consumindo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Você não dá tempo Do seu organismo Fazer isso Fazer a faxina Na casa Então Tanto a restrição calórica Quanto o jejum intermitente São formas De você Promover esse processo De autofagia E ativar As suas cirtuínas Que estão envolvidas Nesse processo De envelhecimento Então você Freia O envelhecimento São formas bem legais Nossa, que legal Não, com certeza Inclusive Eu vou te fazer Uma pergunta A você O que que funciona mais? Responde para as pessoas Do Que estão nos escutando Com o detox Ou o jejum intermitente O que que funciona mais? A pessoa quer fazer um detox Eu quero fazer um detox Eu quero fazer a limpeza Eu quero emagrecer Isso Qual que funciona mais? Bom Essa é uma questão polêmica Menor não foi combinado Tá? Me pegou de sorpresa Mas Assim que é bom Eu não Então Detox É porque virou Uma feira Não, pode falar Eu não acredito O suco detox Desculpa O que que você acha O suco detox? A pessoa considera um detox Existe realmente Você fazer uma alimentação Que vai promover Vai intensificar Os processos de detoxificação Mas aí Tem que ser feito com Também não é qualquer coisa Porque por exemplo Se você acelera A fase 1 De detoxificação Mas não influencia Na segunda fase Você vai ter mais toxina Circulando Porque você não está eliminando Então aí Tem a ver mais Com algumas suplementações Que estimulam esse processo Mas o jejum intermitente Não deixa de ser uma forma De você fazer essa faxina No seu corpo E eu sou mais Assim Como Nomenclatura Por exemplo A gente pode sim Melhorar O processo de detoxificação É sempre vantajoso Mas você melhora O processo de detoxificação Aumentando O consumo De Seja através Da suplementação Ou da alimentação Substâncias Que ajudem Nesse processo De limpeza E o jejum intermitente Faz isso Por outras vias Entendi Não Mas é legal A sua resposta Mas gente Eu sou mais polêmico Não que ele não funcione Mas jejum intermitente Tem um tipo de resultado Diferente Porque quando você toma Um suco detox Se tiver todo Todo alinhamento Com seu nutricionista Com o médico Ele auxilia Sua microbiota Sua parte intestinal Que realmente Vai potencializar Mas ele não é Ele é um pouco diferente Do detox Quando você faz um jejum E eu se eu tivesse Que tomar um partido Seria o jejum intermitente Para mim Eu acredito mais Em resultado Mais rápido Porque eu vejo Muitas pessoas Discutindo detox Gente O corpo já tem Seus próprios Processos de detox Tem um sistema Linfático Tem a questão E aí você pode usar Várias estratégias Eu acho assim Inclusive isso é um Ótimo conteúdo Inclusive Viu Luana Porque É o tipo de polêmica Que a galera adora Porque tem uma questão aí Que a gente já está falando Já tem algum tempo Dessa linha tênue De homeostase O corpo fica nesse processo Então É o triângulo É o triângulo A gente brinca No triângulo de negócios Que é o triângulo de projeto Luana Eu vou te entregar o projeto Mas o projeto Ele Tem um custo Ah, mas é muito caro Ah, mas então Tem que ter mais tempo Então nunca fecha o triângulo Sempre tem alguma coisinha Que não vai É a mesma coisa Nosso corpo Nossa mente E o espírito Você puxa de um lado Puxa de um outro Você gerencia aquilo ali Sim Mas enfim É por isso que eu Vou falar ainda aqui Porque Oi Uma coisa também Não está desassociada Da outra Porque não adianta Você fazer um jejum Eu vejo assim O problema do jejum É como é que você quebra o jejum Tem gente que acha Que vai fazer um jejum intermitente E pode comer o que quiser No resto da janela de intervalo Já começa quebrando o jejum Com uma alimentação Muito rica em carboidrato De alto índice glicêmico Você pegou tudo Tipo, melhor não ter feito o jejum Então Pois é Que vai muito nesse sentido E a mesma coisa De uma questão Uma alimentação mais Focada na detoxificação E se no resto do dia Você está comendo um monte de porcaria Também não vai adiantar Não é uma situação mágica Tem até perguntas desse assunto Para você ver como é que esse assunto é bom Tem gente perguntando 16 horas Tipo, jejum Já é suficiente 16 horas? Assim, na verdade Isso depende do quanto O seu corpo está adaptado Ao jejum E tem gente que vai Que a gente vai ter que começar Com umas 12 horas, né? Porque ela está tão Entendi Mada ali Até carboidrato O tempo todo Que assim Você contém no jejum De 12 horas Já é um passo Mas é Eu falo Eu falo com você É ótimo Oi? Desculpa Eu falo É um treinamento, né gente? Vão com calma Você tem que treinar seu corpo Tudo Eu lembro Num professor meu De treinamento Que eu achava ele O O do Borogodó De ruim E ele falou um negócio Que eu falei Cara, não é que esse Senhor estava certo Em alguns aspectos? Que ele falava Que tudo Quase tudo É treinável Eu olhei para ele Falei assim Você está louco, mano? Como assim? Existe uma fisiologia Existe uma genética Olha Não que estivesse Totalmente certo Mas ele não está Totalmente errado Porque realmente O jejum Por exemplo Você não vai fazer exame De quando você vai fazer exames Para você medir Todos os seus dados Lá da sua saúde Você fica 12 horas Tem jejum Que você fica Mais tempo ainda 14 Então Eu falo com as pessoas Que O jejum Pode ser treinado Mas você não precisa Ficar todo dia Tira uma vez A cada duas semanas É respeito Seu corpo É um autoconhecimento mesmo Tipo Cara Estou precisando fazer Estou sentindo Que eu estou Estou ruim Mentalmente Estou sentindo Que eu estou Tendo essas falhas O corpo não está legal E você Peraí que eu vou fazer E não é necessariamente Quanto mais melhor Eu vejo pessoas fazendo Um jejum De 48 horas É necessário Já vai começar a entrar Em alguns processos ali Que não são tão vantajosos Tem uma pergunta bem legal Aqui Se o álcool Precisa estar fora Do período de jejum Boa Infelizmente precisa Porque você está quebrando o jejum O álcool Ele Ele tem E aí você quebra tanto o jejum Porque assim A gente pode fazer o jejum total Jejum calórico E aí você efetivamente Você não pode comer nada Durante esse período Pode tomar o que? Líquidos Claro Tipo água Chá Sem adoçar O café Sem adoçar Café sem adoçar Entra assim Se você não Não colocar açúcar Sim Só café O café O bula de coco pode Café, manteiga E óleo de coco pode Está quebrando o jejum Calórico Mas não o jejum metabólico Então assim Mesmo assim Pode ser vantajoso Você pode ter uma estratégia De um jejum Puramente metabólico O que que é isso? Você não vai Estimular a produção De insulina Porque você não está Dando carboidrato É como se você Fizesse Uma cetogênica Mais assim Restrita no tempo Não dá para dizer Que você entrou Em cetose ali Mas é É um jejum metabólico Que você não está Estimulando a produção De insulina E isso por si só Já pode ser benéfico E para algumas pessoas Já pode ser o suficiente Sem Precisar Entrar num jejum Calórico total E é bem mais fácil Fazer, né? Porque o Triglicerídeo de cadeia média Dá uma saciedade Eu costumo fazer mais um jejum Metabólico Do que o calórico total Sim Eu também gosto Eu também gosto E eu me sinto até mais produtivo E aí Esse ponto Eu estava vendo esses dias Um TEDx Assim Que eu tenho alguns autores Que eu gosto Eu gosto do Ray Caswell Que é de tecnologia Tem esse O Aubrey Degree Ele tem um TEDx Assim Se continuar a quarentena Minha barba vai ficar quase Igual a dele Mas assim É Mas assim Ele tem uma Uma parada Que eu achei muito legal Que é a questão Do metabolismo Dando patologia Assim Que ele Ele meio que Defende um pouco isso E pelo que a gente está conversando Posso estar enganado No meu posicionamento Mas há sim Uma relação Do tipo Quanto mais você Comer Em excesso Carboidrato Inclusive carboidrato Até considerado Pode ser Terceiro nível Do Alzheimer É diabetes tipo 3 Tem gente que já fala isso Mas assim Existe então Uma relação Na sua visão Como médica De Claro Uma relação Uma linha tênue Entre metabolismo Dano E talvez patologia Você acha que Que A gente entra A gente pisa em ovos Mas existe tipo Um Algo do tipo Se você exagerar Você pode te Ter a Vir a ter um dano Talvez uma questão Patológica E como você mesmo falou Hipertensão Diabetes Não Com certeza Assim Toda doença Ela é uma expressão Final De Um Um dano Bioquímico Fisiológico Que já vinha Acontecendo Ninguém vai dormir Saudável Um dia Acorda doente No outro Né E aí Para mim é surreal A forma que a medicina Convencional Assim Trata o aparecimento Da doença Porque assim Você faz seu exame Você não está diabético Não está diabético Está tudo bem Vida normal Aí um belo dia Aquilo O negócio está crescendo A sua glicemia Está aumentando A sua Moglobina glicada Também A sua insulina Também Só que se espera Chegar no ponto De definição Da doença Que é um ponto Completamente arbitrário Que foi Colocado lá Que acima De X É doente Por uma questão Populacional Não tem Não é É a média Da população E é interessante Ver até que Essa média Às vezes muda Quando a população Vai ficar mais doente A gente vai afrouxando isso Porque não dá para dizer Que está todo mundo doente Então não existe isso Você foi dormir Sem uma doença E no outro dia acordou Com a doença E agora vai começar a tratar Aí a gente entra Em prevenir Que isso aconteça E identificar Os marcadores Os sinais Que você tem De que você Ok Você não tem uma doença Mas você tem Alguma alteração Metabólica Uma alteração Bioquímica Que se continuar assim Pode levar a uma doença E já intervir aí Para não deixar O negócio evoluir Luana Olha que legal Eu vou te falar Uma associação Que eu fiz Depois que eu comecei A trabalhar junto Com o pessoal Da Suridata Eles são uma análise De dados Para a planta de saúde E aí eu comecei A fazer a seguinte Associação Principalmente Para quem é Da tecnologia Para quem é De startup Inovação Nós seres humanos Somos receptores De dados Ou seja Tem essa entrada De saída Emocional Física Né Todo esse Paranauê Que a gente está falando Dessa linha tênue E a gente tem Uma linha de dados Do tipo Eu já tenho Uma expressão genética Do tipo Meu pai diabético Se eu não tomar cuidado Cada dia Eu vou adicionando Um dadozinho Quando eu vou dormir Quando eu acordo Um dado de Ah eu vou lá Como doce Ah eu não faço exercício físico Ah eu tenho problema Depressão E tipo Aí você vai só adicionando A linhazinha Essa linhazinha De dados E aí chega uma hora Que não tem mais jeito Aí é operatório Aí é UTI CTI E aí que está Porque as empresas Elas vão começar A entender Que o colaborador Ele adoece Lá atrás E já está entendendo Por quê? E o gasto médico É absurdo Gente Quando chega Às vezes Às vezes o custo Nutricional Terapias mais leves É X Lá na frente É muito mais caro O custo diabético Mesmo é altíssimo Então Você conseguiu entender Tipo A minha Viagem Mas uma viagem A gente atuar Preventivamente Mudando o estilo De vida Bem Sim Total Também Das operadoras Do país O porquê Sim Sei lá A gente vê Até nessa questão Do Covid As pessoas Em grupo de risco São aquelas pessoas Que já tem Algum problema Ali Não quer dizer Que está todo mundo Que não tem Está livre Não Tem várias Várias situações Ali É muita coisa envolvida Mas a gente está vendo Uma mortalidade Tão alta Nos Estados Unidos Óbvio Não tem estudo Estou falando Uma coisa aqui Que pode cair Por cada manhã Porque é tudo Muito novo Mas talvez As pessoas A mortalidade De lá Esteja tão alta Porque é uma população Extremamente adoecida Obesa Diabetes Intensa Com uma alimentação Rígida De fast food Então Tem também Essa questão Do sistema de saúde De eles lá Ser muito caro Sei Se a maioria é privada Só atrapalha Mas tem também Com certeza Questões de estilo De vida envolvido Eu não Também não tenho pesquisa Mas eu assino embaixo Se você fizer uma pesquisa Se você tiver uma pesquisa Com certeza Eu iria Eu iria aproveitar ela Porque eu também acho Que tem essa relação Mas assim Porque a gente está aproximando Dos 12 minutos finais Com relação a doenças autoimunes Primeiro assim Queria que você falasse um pouquinho Que eu descobri Que eu tenho Eu tenho uma tireoide sensível Então Tanto que a minha depressão Foi parte desse processo Eu acompanho Eu tenho alguns dos meus hábitos De proteção Com relação ao tireoide Minha família tem Um histórico de tireoide De Hashimoto Que depois eu descobri Pela sua live Que é Doenta autoimune Eu nem sabia Mas assim Qual que é a relação Dessas doenças autoimunes Com a questão do envelhecimento Há alguma relação Que a gente falou Várias coisas aqui Tipo a galera que está aí Escutando a nossa live Já sabe Exercício Alimentação Pegar leve Fazer meditação Ter um certo cuidado Estilo de vida E a questão das doenças autoimunes Que eu sei que você é Super especialista Qual que é a relação Do envelhecimento com elas Então Tem uma relação indireta Sim, a gente pode extrapolar Porque Quando a gente provoca Um dano No nosso sistema imune E aí Acaba gerando Um envelhecimento Desse sistema imune A gente está mais suscetível Claro que a gente não A questão das doenças autoimunes Elas não aumentam com a idade Em sua grande maioria É por conta De questões hormonais também Elas são mais comuns Algumas em mulheres Idade fértil Então depois que você Já muda tudo isso Isso cai Isso depende Cada autoimune Se comporta de uma forma Mas A questão do estresse oxidativo A questão da inflamação crônica Que são coisas que Prejudicam As autoimunes Isso também levam A um envelhecimento Mais prejudicial Assim É uma via de envelhecimento Não tão legal E aí Vários compostos Que a gente vai usar Para as autoimunes Pensando em suplementação Em antioxidantes E coisas assim Também São legais Na questão do envelhecimento A gente pode falar Sei lá Tipo Envelhecimento E suplementação Só para Porque as pessoas Às vezes gostam De coisas práticas De remédio Sim Temos A questão da metformina Que tem estudos aí Bem interessantes Mostrando o uso de metformina Retardando o envelhecimento Mas isso é uma coisa Que a pessoa só vai usar Com prescrição médica E depende muito Se você já tiver Uma insulina muito baixa Isso não é vantajoso Mas tem alguns suplementos Que podem ser legais Até separei uma listinha aqui Para não esquecer Boa O curcumina Que a gente vê Todo açafrão Da cúrcuma A curcumina Ela tem influência Lá na ativação Das sirtuinas Que a gente falou Na via da MPK Que é uma outra via Envolvida no processo De envelhecimento E também por reduzir A inflamação A questão antioxidante E tem uns estudos Bem legais Da curcumina Na questão Do envelhecimento cerebral Na prevenção Do declínio cognitivo Então É um problema Que a gente pode pensar Tanto nas autoimunes Quanto no envelhecimento Sim, sim Epigalocatequina galato Que é um polifenol Que tem no chá verde Isso Boa Também tem essa Acho que eu já li Alguma coisa sobre isso O chá verde é ótimo Por quê? Não pode ser em excesso Porque o chá verde Tem cafeína E a cafeína em excesso Ela pode causar Um desequilíbrio De neurotransmissores E que não vai ser legal Também Então Mais um pouco Do chá verde Tem epigalocatequina Galato Que ele restaura Essa função De mitocôndria Ela ajuda A manter As suas mitocôndrias Mais jovens E a mitocôndria É super importante Na nossa saúde Induz também Aquele processo De autofagia Lá do jejum Então é bem interessante E junto Da epigalocatequina Tem teanina Também no chá verde Que também vai ajudar No processo De reflíbrio Lá dos neurotransmissores Que é um fator Importantíssimo Na questão Do envelhecimento A gente não pode Ser só Dopamina Só serotonina Sem gaba Vira aquela pessoa Estricnada Super agitada A gente vai gastar Também O Durme pouco A gente está gastando Nossos telômeros Dessa forma Então É o Pisar em ovos Puxa ali Aquele cobertor Que não fecha Puxa ali Puxa aqui Outro suplemento Coenzila Q10 Que é um antioxidante Que é produzido naturalmente Pelo corpo Mas você diminui A proteção com a idade Então é legal Você suplementando A medida que envelhece Para restaurar isso Que tem a ver Com o estresse oxidativo Principalmente Mitocondrial Prevenir O envelhecimento Das nossas mitocondrias Também Está de olho no tempo Para não cortarem a gente A gente tem Quatro minutos Três, quatro minutos Vou falar só do Outro bem interessante O astragalus Que é um adaptógeno Um cogumelo Lá Usado na medicina chinesa Que tem Além dessa questão adaptógena Adaptógeno é o que? É toda erva Todo fitoterápico Que equilibra A nossa resposta Ao estresse Que ajuda A gente não pode Evitar o estresse Na nossa vida Mas a gente pode agir De forma mais resiliente Ao estresse E aí tem os mecanismos De coping Que eu esqueci agora Como é que fala em português Essa parte mais psicológica De como a gente reage Ao estresse É importante Mas a gente também pode Usar suplementos Usar fitoterápicos Que auxiliam Na nossa resposta Do eixo Potálamo e Pófise Adrenal Que é um eixo Envolvido nessa questão Do estresse Fazendo com que As nossas adrenais Não se gastem lá Produzindo cortisol Loucamente E o astragalus É bem interessante Tem um lugar Que fabrica um suplemento Que teoricamente É o único suplemento Que eles dizem Que restaura os telômeros Não tem comprovação disso Eu não Mas é Um concentrado Feito a partir De estragalus Então é interessante Pensar nisso Eu ouvi Eu ouvi De um cogumelo Que é um cogumelo Chaga Também Eu vi Algumas coisas boas Sobre ele Chaga é um antioxidante Isso Muito interessante também Ele é bem antioxidante É o A questão O bom que você falou Da questão da mitocôndria Eu acabei passando É telômero e mitocôndria Foca Em tudo Que chega Até a sua mitocôndria Em termos de alimento Exercício Movimento E principalmente Essa questão de felicidade Do tipo Cara Vive um pouquinho mais Tipo Pratique um pouquinho Mas aí é um pouco Papo de Não é de coach Mas é porque Estilo de vida Tipo Pratique o minimalismo Seja mais leve Nas suas relações Entende? Então é uma questão Por isso que eu falei Que é pisar em ovos Mas já temos Um mapinha Para a galera Que quer Entender mais Que hackear É isso gente Entender de forma profunda De alguma coisa Não controlar Porque por enquanto Não tem como controlar Essa questão do envelhecimento E a gente não tem como Controlar nada Na nossa vida É de uma ilusão De controle Acho que o objetivo Da gente estar aqui É desapegar Dessa ilusão Sim Mas eu acredito Que logo logo A gente vai chegar Nesse ponto sim De viver muito mais E aí a gente vai criar Inúmeros outros problemas Do tipo Pô Você vai viver 150 anos Então você vai poder Viver muito mais coisas Com qualidade de vida Não adianta você viver 100 anos E tipo Não consegue sair Não consegue explorar Não consegue dançar Então é bem difícil Verdade Essa questão da qualidade de vida Que eu acho que é o principal Agora a gente já está Meio que nos períodos finais Deu nove horas Para agora Então assim Dica final Dica final da Luana E depois eu finalizo aqui E salvo o vídeo no YouTube Se Deus quiser E meu celular permitir Então acho que assim Fazendo um resumo Estilo de vida Uma alimentação Não inflamatória Tirar os industrializados Já vai te ajudar muito Consumir vegetais Jejum Jejum é interessante A quantidade Depende muito Mas cuidado Com o que você come Fora do jejum Né Fora isso Exercício físico Não exagere na dose Mas faça Tenha amigos Tenha uma vida social E tem esses suplementinhos Que podem ajudar No processo também Pois é gente Quem quiser Entra no perfil da Luana Tá Depois se você postar Vou até te repostar Sobre suplementos De envelhecimento E obrigado Luana Pela presença Obrigado Agora a gente já está Nos créditos finais Porque geralmente Quando aparece É assim 30 segundos 20 segundos Tá vendo Apareceu o que agora 27 segundos Então assim Queria agradecer você Queria agradecer Todo mundo que está assistindo E eu vou realmente Tentar salvar Para colocar no Youtube Porque Esse tipo de conhecimento Realmente muda A vida das pessoas E vamos continuar Defendendo a verdade Sobre a otimização Da saúde e biohack Muita coisa aí Para falar ainda Vamos Bom